O grupo Rancho dos Cavaleiros segue até o Parque de Exposições com a chama crioula hospedada por eles desde a Semana Farroupilha do ano passado. E esse ano a gente está devolvendo, trazendo lá do rancho, 12 quilômetros de distância até o parque, onde vai ser entregue. Durante a Semana Farroupilha ela vai ficar hospedada aqui na festa, depois vai ser outro hospedeiro que hospeda ela mais um ano. Após a recepção da chama no palco principal, é declarada aberta a 13ª Semana Farroupilha da integração de Francisco Beltrão. O evento é organizado pela administração municipal em parceria com os três CTGs do município e grupo de cavaleiros. O objetivo da Semana Farroupilha é resgatar o tradicionalismo juntamente com os CTGs e também comemorar a Semana Farroupilha, que é o ápice da tradição gaúcha. Shows, apresentações culturais, gastronomia e concurso de trovas fazem parte das atrações da Semana Farroupilha deste ano. Francisco Beltrão foi colonizado por gaúchos, catarinenses, na sua grande maioria. Nós temos muita gente que preserva a tradição e certamente o município tem dado esse apoio, fazendo ano após ano a Semana Farroupilha maior e melhor, graças à participação de toda a população. E onde tem gaúcho, não pode faltar o churrasco e a música do sul. Esse rancho surgiu na edição do ano passado, através da integração de 20 amigos. A gente queria confraternizar do nosso modo, do nosso jeito bem simples, então foi mais ou menos assim que o rancho teve essa ideia de fazer o rancho. A Semana Farroupilha também cria novos grupos. Exatamente, exatamente. Não é só CTG, né? Então, isso daqui é um grupo de amigos realmente, então, e sempre agregando cada vez mais, né? Isso que é importante. E para coroar a abertura da semana, show com Pedro Hortaça e os poceiros. A programação da Semana Farroupilha segue até o domingo, com diversas atrações musicais aqui no palco montado no Parque de Exposições. Nesta quinta-feira se apresentam Grupo Paraná e Família Merizio. Na sexta, Délcio Tavares, Júlio César Leonardo e Grupo Fandangueiro. Já no sábado, Dante Ramon Ledesma, João Pedro e Grupo Rasta. No domingo, encerramento da Semana Farroupilha, concurso de trovas, a partir das duas horas da tarde. Todas as atrações são gratuitas.